Fiz parte da primeira equipa de futsal do Benfica em 2001 e tive até 2010. Para mim, o melhor momento, além da conquista da UEFA futsal, foi o primeiro título de campeão nacional do Benfica. Foi em Loures, contra o Sporting, e foi uma festa espetacular. Até tivemos direito ao nosso presidente, Luís Filipe Vieira, que foi ao balneário e até teve núcleos a festejar connosco. Foi um momento espetacular e inesquecível. O melhor jogo pelo Benfica? Não sei dizer, foram muitos, muitos jogos pelo Benfica. E quando a gente veste esta camisola, temos que dar sempre o melhor. O melhor golo? Não o melhor, mas o mais importante foi o da final do jogo 3, em 2006 e 2007, contra o Sporting, onde ganhámos um 0 e tive a felicidade de marcar o golo que deu o título nacional ao Benfica. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Obrigado.